Ocidino, aleluia! 0,96% dessa água doce está embaixo da terra Diga o seu irmão, debaixo da terra E 0,01% está como vapor de água Aleluia! Eu quero pregar, aleluia, falando desse tema Aleluia! Dizendo para você sobre o mistério das águas Repita para o seu irmão, o mistério Mais forte, o mistério das águas Aleluia! Não derruba nada, pastor Olha aqui o que eu vi mais, olha o que eu descobri mais Que a utilização média de água, aleluia, diária em Portugal É cerca de 100 litros por habitante Em Portugal, por dia Cada habitante utiliza, aleluia, 100 litros de água Deus abençoa, barulho Pastor, o que eu tenho a ver com Portugal, aleluia? Mas a utilização média diária de água no Brasil Assim como nos Estados Unidos, Argentina É cerca de 150 litros por habitante diária Aleluia! Todos os anos, um milhão e meio de pessoas morrem por falta de água E 90% das quais, crianças menores de 5 anos de idade Aleluia! Todos os anos, 10 milhões de pessoas morrem E metade com menos de 18% com doenças que não existiriam Se a água fosse bem administrada Aleluia! Eu vou mais adiante Prevê-se que muito em breve A falta de água seja motivo de inúmeros conflitos E guerra entre as nações Se liga no mistério nessa noite Porque Deus está me enchendo aqui Deus está me enchendo na tua glória A água é o mais importante dos constituintes dos organismos vivos Pois cerca de 50% a 90% da biomassa Trazendo para a sua linguagem Bio, vida, massa, matéria Aleluia! De 50% a 90% Aleluia! Da biomassa é constituída por água O corpo do ser humano é constituído de 78% de água Aleluia! E vou mais adiante De acordo com a ONU As organizações das Nações Unidas No último meio século A disponibilidade de água por ser humano Diminuiu 60% Enquanto que a população aumentou 50% Deus está falando nesta noite Aleluia! Se fôssemos dividir a água do planeta Só mais um pouquinho Só um pouco a folha Incluído a congelada, salgada e potável Daria sete piscinas olímpicas para cada pessoa na Terra Por toda a vida Mas se dividirmos só a água potável Só a água apta para ser consumida Daria somente dois litros para cada habitante do planeta Por toda a vida E para encerrar Aleluia a minha pesquisa Eu quero te dizer que a água Ela é considerada como purificadora Na maioria das religiões Está chegando onde eu quero Está chegando onde eu quero Incluindo o hinduísmo Cristianismo, judaísmo Islamismo, jitoísmo e o índio O exemplo do batismo nas igrejas cristãs É praticado com água Simbolizando o nascimento de um novo ser Purificado com a reação dos pecados Repita comigo o mistério O mistério das águas Graças a Deus Depois de trazer vocês algumas dessas informações Agora eu posso pregar a palavra de Deus Agora você não vai perguntar, pastor O que tem a ver água com o tema da festa Nesta noite eu estou enquadrado na palavra de Deus O versículo que denomina essa festa Fala no final E quem tem ouvidos Aleluia E quem quiser Tome de graça Na água da vida Aleluia E agora vamos caminhar pela Bíblia Sagrada Esqueça o relógio Aleluia Porque hoje Deus tem algo a completar na tua vida diferente Aleluia Se você abrir a sua Bíblia no livro de Segundas Reis Capítulo 5, verso 1 Você vai encontrar ali um homem chamado Naaman Chefe do exército do rei da Síria Para o seu irmão Chefe do exército do rei da Síria E lá mais adiante você vai encontrar A Bíblia narrando Aleluia Que Naaman Era um homem valoroso Porém Leproso Repita comigo Essa partícula adversativa Porém Porém Mais forte Porém Porém Leproso E eu quero te dizer nesta noite Você que não ainda fez contato Com essa água Chamada Jesus Você ainda Que não conhece Essa água Ou que conhece Mas está brincando Eu quero te falar Aleluia Que você Pode ter cargo de confiança Mas ainda está leproso Que você Aleluia Pastor Eu sou funcionário público Porém Leproso Pastor Aleluia Eu sou uma bênção Quando eu abro a boca Deus opera Deus opera Mas eu estou com ódio Daquela irmã Ainda Leproso Homem valoroso Porém Leproso Ah pastor Eu sou polícia federal Porém Leproso Ah pastor Eu sou milionário Bilhardário Porém Leproso Pastor Eu não sei mais Se está me afrontando o múmito Não é eu É a palavra Não é eu É a palavra Olha pastor Eu visto as melhores roupas Eu calço os melhores sapatos Porém Leproso Pastor Olha Eu ocupo Um cargo de chefia Lá na minha empresa E você Não pode dizer Porém Leproso Aleluia Aleluia E aí a história da Bíblia Sagrada Ela me diz Que Naamana Sofria dessa enfermidade Era um homem valoroso Mas tinha sofrido Aquela Lepra E se você caminhar Na história da Bíblia Sagrada Você vai perceber Que a Lepra Era uma doença Que hoje Aleluia Está considerada aí Com muito medo Como a gripe suína Repita comigo Gripe suína Aleluia E aí pessoas usam máscaras E aí pessoas usam as luvas E aí temem o medo E aí eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei Como livrar Sabe como livrar? Sabe como livrar? É beber dessa água Que eu estou pegando Nesta dor É beber dessa água Essa água Que cura Lepra Essa água Que cura peste Essa água Que cura haiti Essa água Que cura câncer Aleluia E aí diz a palavra de Deus Que Namã Como chefe do exército Trouxe ali Refugiado De Israel Uma pequena jovem Que ficou Sobre os cuidados Da esposa de Namã E aquela jovem Quando ficou sabendo Da enfermidade Daquele homem Ela disse Para a senhora Olha Se ele fosse lá em Israel Eu tenho certeza Que ele seria curado Porque o Deus de Israel É um Deus Que oferece água É água que cura É água que liberta É água que unge É água que transforma É água que muda o quadro E a história De qualquer ser humano Aleluia E aí a Bíblia diz Que Namã Foi ali até Israel E conheceu o servo de Deus Corregulando Que o tempo não nos espera E conheceu um homem Chamado Eliseu E eu quero te dizer Quando você está com lepra Quando você está magoado Quando você está desesperado Você procura um servo de Deus Você procura com humildade Porque está precisando Você procura talvez Chorando Porque está sofrendo E aí Diz a palavra de Deus Que Eliseu falou Olha Diga para ele Mandou uma cartinha Um bilhete Sei lá Mandou um notificado Para ele E diz Fala para ele Que desce sete vezes Na água do Jordão Aleluia Que eu quero te dizer Quando o homem de Deus Ele te dá Uma saída É melhor que você atenda Porque é o Deus Que usa Os pastores É o Deus Que usou Davi Que usou Sadraque Que usou Eliseu Que usou Elias Que usou Que usou Que usou Que usou